E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos para mais um vídeo? Então simbora! Versão Brasileira Canal da Cota Miley! Não exagera amiga, é... Sua festinha! A semana de provas estão chegando e não estou nem um pouco afim de fazer elas! E eu vou ter que arrumar todas as minhas notas no final para mandar para a secretária! Ai, vai ser uma confusão isso! E sabe, eu estava pensando numa... Suas! Vocês não olham para frente? Olha só, eu não vi vocês dois aí, tá bom? Que saco, cara! Você não tem medo de com quem está falando não, pirralha? Eu sinto muito, Dante, mas eu não estou afim de ficar comigo! Você vai se ver comigo! Ali, não vale a pena! A gente tem que sair daqui! Eu não posso sair daqui mesmo, só quero ensinar a eles uma lição! Não é melhor você obedecer a sua amiga, eu não terei piedade de vocês! Ah, eu digo o mesmo pra você, cara! Eu vou chamar ajuda! Ah, e essa daí me abandonou, ah! Esquece! Ele vai ver! Braçala da diretoria! Fala! É quase a primeira vez que eu vejo o presidente-geral, eu não sabia que ele era assim! É, sobre o que aconteceu, é... Então é isso, galera! Tá tudo certo agora! Com uma advertência em conta! Que não aconteça de novo! Fique claro! É... É... Ah, eu quase nunca vejo o presidente, né? É, ele é mal-humorado! Saiam daqui! É... Onde eu deveria ir agora? É... Eu tô com... Saia! É... Eu descobri que você é muito mal-humorada! Algo mais? É... Não é... Então... É... Não toque! É... É... Você é o segundo jovem mestre! É... Não é... É... Não haverá garotas como você! O quê? Você? Não seja isso aí! Nem abre um sorrisinho! Como presidente, você deveria melhorar um pouco! É... É... Eu só tô querendo dizer que... Faz um resumo do ano! Quinze vezes! Vezes! É... Quinze vezes! Agora saia daqui! É... Ah! Não é! É... 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 Assim, nenhuma garota vai querer ficar com você! Você não vai ficar solteiro! Ah! Que cara chato! Hum... 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 Ai, Maely! Você não sabe fazer um pouquinho de carinho, não? Carinho? E você sabe o que é parar? Só se mete em confusão, hein? Da última vez você quebrou a perna! Aí sobrou pra mim! Hum... Ah! Não exagera com isso, sabe? Também! Você nunca vai entender como é! Ah! Ok! Ah, mas eu sei que você sempre se importa comigo! Só um pouco! Agora eu vou estudar! Ah! Bons estudos! Eu vou tomar um ar! Bye-bye! Ah! 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 Quem é ele? Ele tem algo nas mãos e nas roupas! Ah! 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 O que foi aquilo? Ah! Eu não consigo me mexer! Ah! Ah! Eu preciso sair daqui! Ah! 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 Me desculpa! Ah! 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 Ah, é porque tem tanta gente ali. O que que tá acontecendo aqui? Ah, eu entendi porque ele recusa todas as garotas do colégio. Ele... Sabe onde estão os documentos da escola? É, o que as meninas veem nesse cara? Eu vou pegar o documento pra você. É o documento que você quer tá aqui. É, é, Noé! É... Eu terminei o resumo que você pediu. Bom, é você que vai ajeitar as provas. É que eu tô com um pouquinho de dificuldade, sabe? É, eu preciso fazer as provas. Mas como eu sou representante de classe, eu tenho que recolher as provas e acaba não sobrando tempo de eu fazer as provas. Você precisa fazer as provas primeiro que os outros. É sério? Apareça na minha sala amanhã. É, tá bom. Pode deixar. É, pera. É o quê? É, Noé, então eu tô aqui e é... Já pode começar a fazer as provas. É, você acabou com o meu dia, literalmente. Você só tem sete dias pra fazer as provas. É, eu não sei nem o que eu vou fazer e é... Você não pode minimizar as provas pra mim, hein? O que você acha? Também faça um texto de cinquenta linhas. Você tem até amanhã pra entregar. É, você só pode tá zoando com a minha cara, né? Eu vou ter que fazer um texto de cinquenta linhas. Você quer que eu mente pra cem? Quem é isso? Tá bom nos cinquenta, cara. Relaxa. Ah, hum, hum. Ah, hum. É, Noé, você só gosta de estudar, é... Ser presidente tem suas vantagens, hein, cara? Você, por acaso, já foi em algum encontro? O que você quer dizer? É, sair com alguém que você goste, entendeu? Eu não tenho interesse nessas coisas. Olha só, isso daí é muito chato. Você poderia... Brincar comigo? Não. Ah, uou. E se eu deixar eu ir, hein? Você terminou o texto? Ah, não. Volte pra terminá-lo. Ah, eu me recuso a fazer isso. O que você vai fazer sobre isso, hein? O que você tá fazendo? Era brincadeira, bobão. Mais trinta linhas. Agora volte. Hum. Hum. Pense antes de agir. Não por brincadeiras. O que você vai fazer sobre isso? Ali? O que você tá fazendo deitada no chão? Bem, eu só tava cansada Tipo, muito cansada Tipo, extremamente cansada E de tanto escrever Ai, minha vida horrível Ah, tá Mas onde você tava? Você desaparece assim? O Noé tava me ajudando a fazer as provas primeiro Noé? O presidente? Que estranho, ele nunca ajudaria ninguém Bom, eu vou voltar a dormir Porque amanhã eu tenho que voltar bem cedo de novo Ai, que coisa Eu já disse pra não trazer esses corpos pra cá Não podem descobrir que tem vampiros na escola Bom, rapaziada E eu vim avisar que eu Era bem fofa também Termine de fazer essas provas E o texto de ontem também Noé, você é muito chato, sabia? Você quer minhas cinquenta linhas? Não, eu quero sair logo daqui mesmo Oh, é Ah, hum, hum Hum Hum? Hum? Perdeu? É, não, Nelina, não. O que você tá rindo? Ah, não era nada não, viu? Era só a sua cara de irritado que fica bem engraçada. É, Noé, você tem tanta coisa pra fazer assim. Aonde você quer chegar com isso? Sei lá, ser presidente não cansa? E eu que escolhi isso. Ah, aquela menina falando com você hoje de manhã, ela é sua irmã e ela é muito bonita. Vai pro seu lugar, Ely. É, mas é muita coisa, cara. É, Noé, eu trouxe isso daqui pra você. Achei que você iria gostar. E também gosta desse pirulito. Você. O que foi isso? Pensava que um cara como ele nem gostasse dessas coisas. Obrigado. Pera que... Você tem muita coisa pra fazer, né? É, bem lembrado. Eu tinha esquecido. Ai, vamos só voltar e é isso aí. Olha, eu pensei em várias coisas super legais pra fazer e tal. Ai, meu Deus, isso tá muito difícil. Ah, eu tava pensando e tipo... Eu tava imaginando... Eeeh, Noé... Você já terminou as provas? É sim, acho que não preciso mais fazer e é... Você não tem mais nada, já pode ir. Eu não preciso mais vir e isso aí é muito... Eeeh, Noé... Me desculpa, desculpa, eu não queria... Me desculpa eu não fazer os textos e é... Você já pode ir. Hehehe... Obrigada de novo. Olha, eu sinceramente não entendo como é que ele não ficou com raiva de mim. Eu devo me controlar mais. Eu preciso encontrar a Miley. Eeeh... Já é a segunda vez que acontece isso. Eeeh... Meu Deus... Desculpa, eu não prestei atenção. Tudo bem, isso acontece muito. É, tá bom. Ali! É Miley! Onde é que você tava? Eu fiquei te procurando por todo canto! Você que não sabe me procurar, viu sua doida? Ela é sua amiga? Ali, quem é ela? Ah, me desculpa. O nome dela é Miley e é minha melhor amiga. Oiê! O meu nome é Ali. E o seu, qual é? M... Oh... Ah... Quer ser nossa amiga? Hehehe... Fica com medo não. Ela só morde. Hehehe... Sim. Uh... E fizemos uma nova amizade. Pelo visto vai deixar de ser nossa amiga logo logo. Vocês já ficaram sabendo? Os resultados já saíram. Ficou em 1 a 300 alunos. Os alunos foram divididos em aprovados. Então vamos lá ver nossas colocações. Acho que não tem muita gente. Hehehe... Eu confesso que eu tô com um pouco de medo de ver o meu nome. Vê o meu, por favor. Ok. Você ficou em 11º lugar. Você tá preocupada. E eu? Você... Hum... Hã? Você ficou em 1º lugar? O... O quê? Hehehe... 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 Ah... Obrigada, Noé. Que tal sairmos pra comemorar? Hehehe... 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 O que vamos fazer primeiro, hein? É sério que você não sabe? É claro que eu sei. Vamos primeiro no cinema. E depois vamos comprar alguma coisa. Eu preciso estudar. Eu vou só no cinema. Hehehe... 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 Deve ter ido tomar água ou tá no banheiro. Ah, mas o que eu tô fazendo aqui fora? Lá pra frente eu vi aqueles olhos vermelhos. Será que eu devo ir lá de novo? Ah, eu não vou lá de jeito nenhum. Eu não deveria nem estar aqui fora. Aguarda as noturnas. Se eles verem que eu tô aqui, eu tô ferrada. Acho que não vão me ver aqui. Só preciso dar a volta e ir pro dormitório. Amy! Amy! Amy, o que aconteceu? Ela tentou escrever alguma coisa. Eu preciso chamar ajuda. Ellie? Noé, eu preciso de ajuda. Ellie? Eu não entendo. Quem poderia estar fazendo isso? Isso já aconteceu duas vezes. Nós não sabemos. Vamos ver com os policiais. Logo vão falar com os alunos que estavam presentes ontem à noite. Vamos pra sala. Os dois estão aqui. Estão todos aqui. Podemos começar. A senhorita Amy sofreu uma tragédia por volta das duas horas da manhã. Ellie, o que você tem a dizer em sua defesa? Eu só queria sair pra tomar um ar e quando cheguei no pátio interno do colégio, eu só vi o corpo da Amy no chão. Não sei o que aconteceu ontem à noite. A Ellie é a única que estava com a Amy. Eu e ela nos esbarramos, então ela pediu ajuda. Nós estávamos vindo do dormitório e terminando de me arrumar. Então eu vi a tragédia. Eu fui ajudar mais uma. As relações já vai ajudar pouco no caso. A Ellie não é suspeita, mas ainda vamos investigar o caso. Podem ir. A Amy queria escrever alguma coisa. Acho que ela queria dizer quem estava fazendo isso. Mas foi interrompida e não terminou de escrever. Eu acabei de mentir para a polícia. É você. Siri, meu nome é Siri, Ellie. Amy, desculpa. Sinto muito. Acho que você era amiga dela. Sim, ela era bem engraçada. Você quer almoçar lá em casa? Eu não sei se é uma boa ideia. Não, eu acho que a Amy não vai estar em casa. O que você quer? Você quer que eu me dê para baixo. Como minha amiga, agora tem que sorrir. Amiga? Amiga do meu irmão e amiga também. É, eu não diria amiga. Ele só me ajudou nas provas, só isso. Ah, o que eu falo agora? Que eu não sou amiga do irmão dela? Mas também eu não quero recusar o pedido. É, tudo bem. Eu aceito almoçar na sua casa. Tudo bem. Fica no último paletão. Descer o pavilhão. Agora eu tenho o que ir. Tenho muita coisa para fazer. Às 18, tá bom? É, sim. Então até depois. A Maeri fez isso de propósito. Só para sentir como é esperar alguém que demora. Maeri! E aí? Então foi isso. O que eu imaginei que tinha... Existem muito menos aqui na escola. Mas imagina se tivesse vampiros aqui na escola e fosse o presidente. Tá, até aceitaria. É, fala sério. Mas vampiros na escola? Vampiros, como a escritura que a Amy queria dizer. Ah, isso não sai da minha cabeça. Eu escondi sobre o que a Amy quis dizer para os policiais. Ah. É, aqui é bem escuro. Ok. Pensei que você não vinha. Tudo bem. Pode me acompanhar? Só tô um pouco bagunçado aqui. Vem. Uh... 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 Ali, vou ali atender o celular rapidinho. Uh... É, tudo bem. Já volto. Uh... Que silêncio. Hum... Será que pode explorar a casa? Uh... 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 Ela disse que não tem ninguém em casa. Uh... 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 Essa casa é muito grande. Não é possível. Vamos ver os outros cômodos. Uh... Ah, isso daí vai ser muito da horinha. Ah, eu só quero ver. Que lugar é esse? Uh... 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 É bom... É melhor você voltar. Você tem razão. Eu vou falar com a Siri mesmo e... Estou começando a ficar fraco. Preciso voltar a me alimentar dessas porcarias. Ali! Muito obrigada, Siri, pelo jantar, mas eu tenho que voltar. Tudo bem, de nada. Obrigada, amiga. Tchau, tchau. Porcaria de jogo! Maeri, você não se preocupa com o que estava acontecendo, é... É... Que os alunos... Deixa eu passar essa parte ali. É, eu vou tomar um banhozinho, viu? Eu não consigo parar de lembrar daquilo. Acho que nem deveria ir na casa da Siri. Ela disse que só estava ela em casa. O que deu em mim para ir em lugares daquela casa? Ah, o Noé estava lá. Ah, a sua sem noção. É, mas acho que valeu a pena. Ah, eu amei. O que você? Olha só que fofinho. Ok. É, sim. Vocês podem fazer um favor pra gente? É, pode ser. Você pode entregar isso ao presidente? É, claro. É, tinham que inventar logo essa discussão. Ah, eu não deixei isso. Entre. O que atrás aqui? É que... Algumas meninas me pediram pra te entregar isso. Algo mais? É, não é mais nada. Bom, eu vou voltar pra minha sala agora e nos vemos por aí. Só em casos raros, um vampiro consegue recuperar a consciência para não machucar os outros humanos. Mas não podem deixar de se alimentar. Maelle tinha deixado uma carta pra me encontrar lá atrás do colégio. Eu fui. Mas esse foi o pior erro que cometi. Maelle, por que você me chamou aqui? Ali? É, Maelle, é você. Você me assustou. Maelle, por que me chamou aqui? Queria falar uma coisa pra você. antes de chegar ao meu objetivo. Mas adivinha? Ela tá bem na sua frente mesma que vai ser a sua. Maelle, você é uma vampira. Não estava nos meus planos ter que acabar com a Amy, sabe? A Amy viu eu me alimentando. Então eu tive que eliminar ela. A Amy, eu posso explicar. Maelle, você é uma vampira. Você promete não me machucar se eu ajudar você? Me ajudar como, Amy? Acho que você não precisa mais machucar as pessoas. Se precisar falar com as autoridades, eu prometo que vai ficar tudo bem. Como você tem tanta certeza disso? De ajudar alguém como eu! Maelle, eu... Me perdoa, Amy. Se você não tivesse me visto, isso não teria acontecido. Me desculpa. Eu até deixava a escola ficar sabendo que tinham vampiros lá. Mas eu vou acabar com você por prazer. Eu achei que a gente fosse melhores amigas. Amigas? Eu odeio você! Jovens mestres. Como ousa falar isso? E como você ousa machucar minha amiga? Amiga de vocês? Vocês amigos dessa coisinha? Acho que vocês estão ficando atrasados. Eu sou quase tão forte quanto vocês. Posso acabar com ela agora? Já chega! Parem! Parem! Parem com isso! Gente! Cuidado! Vamos embora! Não vai dar tempo! A gente tem que ir agora! Parece que você já se recuperou. Noé, eu tenho um jeito de acordar, Ali. Qual é? A gente tem que levar ela pra mamãe. A gente não vai fazer isso! Você quer salvar ela, não quer? A gente não tem escolha! Ficar esperando não vai adiantar nada! Logo ela vai morrer e a culpa vai ser sua. Ok. Vamos sair em três minutos. Vou esperar lá fora. Você vai acordar logo, Ali. 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 A gente precisa da sua ajuda. Vocês querem trazer uma humana à vida. Uma coisa vocês precisam entender que ela se foi. Meus filhos, entendam. A vida de um humano é frágil. Agora vocês precisam esquecê-la. Por que você está chorando? Vocês estão tristes? Espero receber algo em troca. A única maneira de trazê-la é transformando ela em uma de nós. Agora a responsabilidade é de vocês. Siri, Noé. Oi, Ali. Um tempo se passou, mas foi difícil me adaptar a essa nova versão. Mas o Noé me ajudava, tipo, cuidando de mim. Se extensia dos dois, agora eu moro com eles. Com isso, a gente ficou bem mais próximos. É, você quase explodiu a cozinha pra fazer um arroz. Mas só você sabe cozinhar. Ah, eu vou ensinar só uma vez. Obrigada, Ali. A propósito. Onde está a Maely agora? Eu descobri que pegaram ela. Ela escapou esse meu maçalda. Eu só queria vê-la. Por favor. Não é essa, Grandiana. Ele te levaria até lá. Ela está ali dentro. Vou esperar você aqui fora, tá? Ali? Caramba, parece que não foi dessa vez. Por que você chegou a esse ponto, Maely? Ainda mais que você é uma vampira. Eu sempre fui assim, Ali. Eu queria me livrar de você porque você sempre fica na minha frente e eu consegui sair daqui. Você vai pagar muito caro, Ali. E naquele dia, a Amy queria escrever Maely. Depois de tudo isso, eu achei que fôssemos melhores amigas. Mas era tudo mentira. Você não paga. Ali, como que você... Eu espero não te ver mais na minha frente outra vez. Acho que depois disso, eu acabei com o pesadelo. E vou esquecer quem é Maely. Dois anos depois. Noé! Não quero voltar a fazer aquilo. Você está ruim em todas as matérias. Você sempre quer que eu faça um texto toda vez. Mas... Você tem muita coisa pra fazer. Ah, eu já vou. Fim. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau!